O que é o Senhor Jesus Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao programa Quem Como Deus? Vida Pastoral da Paróquia de São Miguel, aqui no bairro da Cremação. Amados irmãos e irmãs, durante o mês de setembro, a Igreja nos fez um convite a nos voltarmos para a Palavra de Deus. Setembro, mês da Bíblia. E São Jerônimo nos diz, desconhecer as Escrituras é ignorar a Cristo. Cristo Jesus nos revela, através do seu testemunho e ensinamento, a vontade de Deus. Por isso, setembro, mês da Bíblia, onde a Igreja nos fez este convite para nos aprofundar na Léxia Divina, para melhor conhecer a Escritura Sagrada. Jesus nos comunica a vontade de Deus, através da Palavra da Bíblia Sagrada. Então, foi um mês que nós nos voltamos totalmente à Palavra de Deus, para uma catequese exegética da Palavra, Verbo Dómino, o Verbo de Deus. A Palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Também, a Paróquia de São Miguel, vivenciou, durante este mês de setembro, uma preparação à luz da Palavra de Deus, para a festividade de seu padroeiro, São Miguel Arcanjo. Portanto, tudo foi bom, tudo foi maravilhoso, tudo foi uma expressão da vivência, quando a Palavra de Deus habita no nosso coração. Tivemos este mês de setembro, uma vivência litúrgica espiritual, a partir da Palavra de Deus, encerrando com as comemorações em honra a São Miguel Arcanjo. Hoje, eu quero dedicar este programa a você, que nos ajudou a realizar a festividade de São Miguel deste ano de 2020. O meu coração transborda de alegria e de gratidão, de generosidade. Eu tenho dito que uma dívida eu contraí, que eu não sei como vou pagar esta dívida, que é justamente o que vocês fizeram pela paróquia. Uma dívida de gratidão, de oração, de amor, por cada um de vocês, que fizeram com que, neste tempo de pandemia, nós fizéssemos esta festividade, sem deixar a desejar nada. Tudo, tudo foi feito com primor, com carinho e com gratidão. Então, eu quero aqui trazer, bem presente, a minha gratidão a todos aqueles que participaram do texto da Alvorada, às 5h45, aqueles que vieram participar das confissões, das novenas solenes, das missas, das quermesses, e também da beleza que foi as lives transmitidas, seja da paróquia ou da casa dos estúdios, de cada artista, cantor, que veio somar para o bom êxito da nossa festa. Eu quero aqui agradecer a diretoria da festividade de São Miguel, diretoria exemplar, unida, que com muita preocupação fez com que tudo acontecesse. Quero destacar aqui a organização do Café da Manhã, pela equipe do Café da Manhã, a equipe do Almoço de São Miguel e as equipes formadas pelas pastorais, movimentos e serviços, que patrocinaram, durante toda esta festividade, as quermesses. Quero agradecer a Cláudia e seu esposo, que patrocinaram, todas as noites, o jantar para os padres de átomos, que vieram presidir a novena e também as missas solene deste tempo de festa. Quero agradecer a todos os patrocinadores, benfeitores, colaboradores, direto e diretamente, que nos ajudaram nesta festividade. Mas aqui eu trago bem presente a generosidade dos nossos dizimistas, os dizimistas que estão sendo fiéis, trazendo o seu dízimo. E a você, paroquiano e paroquiana, a presença de vocês motivou e fez com que a festividade acontecesse. Então, o meu eterno agradecimento a toda esta equipe, a todos vocês. E aqui não posso deixar de agradecer. O exorcismo de São Miguel foi um momento de profunda espiritualidade. Esta igreja, realmente, foi um ponto de referência da graça de Deus. A procissão, nota mil, nem se fala. A procissão foi belíssima, mesmo respeitando o isolamento, algumas pessoas acompanhando, mas foi uma homenagem belíssima do povo de Deus, a sua devoção a São Miguel. Então, aqui quero agradecer a todos os moradores da cremação, que ornamentaram, organizaram a frente de suas casas, para que São Miguel, em sua imagem, ao passar, pudesse abençoar. E quantas bênçãos, quantas graças, quantos mimos foram feitos para homenagear Deus, ali na imagem de São Miguel. Então, tudo, por tudo, dá graças a Deus. Quero agradecer a presença do Senhor Acebispo, dos padres e de Agnos, que passaram por aqui, durante estes dias, de 20 a 29 de setembro, quando vivenciamos uma festa em honra a São Miguel, onde o Cristo, o centro, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês. Queridos irmãos, a vida é uma festa, sim, e vivenciamos esta semana festiva, mas a vida continua. A vida nos chama a cada momento dar sentido a esta ação festiva que nós tivemos nesses últimos dias. Por isso, estamos voltando à vida normal, cotidiana, as missas nos horários normais, as devoções, textos, visitações, tudo está voltando ao normal, graças a Deus. Também, o atendimento na secretaria e o atendimento pastoral no paroco, aqui na paróquia. Tudo volta à sua normalidade, nos horários de costume, como depois da festividade. É só procurar a secretaria, procurar a paróquia, procurar o padre, e você será, então, sempre bem atendido. Nós estamos iniciando outubro, outubro, mês das missões, mês do rosário. E aqui na paróquia, e aqui no norte do Brasil, a celebração do sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Então, nossa programação para este mês de outubro que nós iniciamos, as missas e o atendimento como de costume. No domingo do sírio, segundo domingo de outubro, nós teremos os horários normais de missas, 7h30, 11h e às 18h30. Então, no dia do sírio, como não vai haver a grande procissão, nós teremos esta programação no horário normal das santas missas. Irei, então, organizar, para o final do mês de outubro, três noites de formação para as pastorais, movimentos e serviços, com o tema da ação missionária da igreja. Outubro, mês das missões. Não podemos passar em branco sem uma formação missionária para os nossos agentes de pastoral. Então, assim vamos voltando ao normal. Ao finalizar o nosso programa, venho trazer dois pontos. Primeiro, o meu agradecimento e solidariedade às famílias que ainda estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos por causa do coronavírus. Para isto, todos os dias de segunda a sexta, temos a Hora da Graça, onde rezamos, pedindo a saúde dos nossos irmãos e o conforto espiritual das famílias. Então, meu abraço, solidário, uma bênção para todas as famílias que ainda sofrem pela ausência dos seus entes queridos. E o meu último agradecimento que engloba a todos é a PASCOM, a PASCOM da Paróquia de São Miguel. Graças ao empenho da PASCOM, é que nós podemos alcançar, No dia 29, mais de 43 mil pessoas acompanharam, viram, toda a programação do dia 29, com as missas, o exorcismo e também, principalmente, a procissão. Ao vivo, estavam acompanhando, pela página do Facebook, pelas redes sociais, mais de 300 pessoas acompanhando ao vivo. Isto é um orgulho, mas um orgulho santo. Não é uma vaidade pecaminosa, mas para valorizar a PASCOM. Foi graças a PASCOM que a mensagem de Deus chegou a tantos corações. E nós vamos continuar, pelos meios de comunicação, a evangelizar, a levar a Palavra de Deus ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, no íntimo do coração do Padre, está cada um e cada uma de vocês. Se eu deixei de citar alguém que fez tanto nessa festa e passou desapercebido, saiba que não passou desapercebido. É porque está lá do interiorzinho do coração do Padre. Então, a cada uma e a cada um de vocês, o meu eterno agradecimento. A todos. Por isso, desce e permaneça para sempre. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim concluímos o programa Vida Pastoral Quem Como Deus da Paróquia de São Miguel. Tchau, tchau.